Eu vou proclamar o resultado da eleição que hoje fizemos para ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Dez votantes, concluída a votação, com nove votos para o ministro Nunes Marques e um voto para o ministro André Mendonça. Seguindo a nossa tradição, o ministro não votar nele próprio, ministro Nunes Marques. Por isso que não há uma unanimidade aqui dos dez votantes. Nove votos para o ministro Nunes Marques, a quem eu cumprimento e que passará a ocupar uma das cadeiras de ministro do Supremo Tribunal Federal no Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes e a nossa querida ministra Carmeiras. Pois não, ministro Alexandre? Presidente, eu quero, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, em meu nome da ministra Carme e dos demais ministros do Supremo Tribunal Superior Eleitoral, parabenizar o ministro Nunes Marques pela eleição e agora, já agora na sequência, a posse. O ministro Nunes Marques com certeza vai contribuir muito, como já vem contribuindo como ministro substituto, em especial pela sua experiência já de quatro anos no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Então, seja bem-vindo agora como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado, senhora presidente. Muito rapidamente, queria saudar a todos os ministros, o Ministério Público e todos os presentes, a pessoa de vossa excelência, e agradecer a todos os meus pares a confiança em mim depositada, externar a minha felicidade de ter sido sufragrado pelos meus pares para integrar a condição de ministro titular da mais alta corte eleitoral do país, retomando uma passagem que tive ainda em idos de 2008, no TRE do Piauí. E o Supremo, mais uma vez, demonstrando a fortaleza da sua tradição e da sua unidade, da sua harmonia, e composto o que é, como quase todos os colegiados no Brasil, de pessoas com formações de vidas diferentes, acadêmicas, profissionais, e demonstrando que a riqueza do nosso colegiado é heterogenismo. E dizer da minha felicidade de poder contribuir com a justiça eleitoral brasileira e tenho visto nas últimas sessões o belo caminho que tem trilhado a justiça eleitoral no sentido de criar balizas sólidas dando segurança jurídica à sociedade brasileira e àqueles que se propõem a ocupar cargos eletivos. Muito obrigado a todos.